Olá, meus amores! Hoje é dia 11 do 3 de 2021. Vamos iniciar a nossa disciplina de linguagens. Vamos lá? Nossa primeira atividade, vocês irão cobrir a vogal U maiúscula cursiva e depois pintar o urso. Nossa segunda atividade, vocês irão cobrir os pontilhados da vogal U. E após continuar fazendo, pintar as uvas bem bonitas. Nossa terceira atividade, vocês irão escrever a vogal U minúscula cursiva e após pintar as uvas. Nossa quarta atividade, nessa atividade, vocês irão escrever a vogal U dentro de cada uva. E depois fazer uma linda pintura. Agora vamos para nossas atividades do livro de linguagem. Vamos lá? Nossa primeira atividade está na página 17, olha só. Vocês irão na página 119, vão cortar a ficha que tem a vogal I e colar nesse espaço. E após vocês irão cobrir os pontilhados da vogal I maiúscula e minúscula. E vão continuar escrevendo as letras. Agora vocês irão circular o ioiô que está em posição diferente do ioiô que está dentro do quadro. Vamos observar, hein, turminha? Agora nossa segunda atividade está na página 18, olha só. Vocês irão ligar o nome das figuras à letra I, que dá início da palavra. E após vocês irão circular na parlenda as vogais I. Vamos ler a parlenda? Olha só. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão caiu no chão. Legal essa parlenda, hein? E após também vocês irão completar as palavras com a vogal I, tudo bem? E nossa terceira atividade está na página 19. Vocês irão cobrir os pontilhados da vogal E minúscula e maiúscula cursiva. E após continuar escrevendo, tudo bem? Agora vamos para a nossa disciplina de matemática, nossa primeira atividade. Vocês irão cobrir os pontilhados do número 3 e continuar escrevendo. Após vocês irão pintar os quadrinhos de acordo com as quantidades apontadas, tá legal? Nossa terceira atividade. Vocês irão pintar o bolo, olha só, que tem a velhinha com o número 3. Eis, após cobrir o numeral 3 e completar o 4. E agora vocês irão pintar o conjunto com 3 elementos. É super fácil essa atividade, não é? Beijos e até a próxima aula!